Você, quando está procurando esses talentos aí, você como empresário hoje, você tenta buscar esses jogadores que tenham um pouquinho do que você tinha em 90, na década de 90? Se você acha que essa demora até para utilizar o Hendrik, se isso é normal também, aproveitar e já englobar logo isso. Olha, primeiro, até engajado nessa pergunta, o futebol brasileiro é muito, né? Então, eu vivi numa época, no início da década de 90, quando eu subia, minha primeira participação foi ali em 92, que a gente ganha o Campeonato Brasileiro, eu tinha 18 anos, eu retorno aos juniores, o sub-20 hoje, né? Em 93, aí no final de 93 eu volto ao profissional e fico direto. Só que naquela época era muito difícil, ali com 18, 19 anos, você já ter uma participação no primeiro time, né? Hoje não, hoje está cada vez mais precoce, é um processo natural, um processo normal, 16, 17 anos. Quer dizer, o Hendrik até é um menino muito jovem e a pressão para ele jogar é tão grande que parece já um menino que tem 19, 20 anos, né? Então, mudou muito, eu acho que é um processo natural e vai ser cada vez mais. Quer dizer, eu, por exemplo, eu fui vendido para o Real Madrid já com 23, já com 23 anos, quer dizer, jovem ainda, mas depois de mais de 260 jovens como profissional do Flamengo hoje, é impossível isso, né? Então, o menino já que se destaca, eu tenho um exemplo muito grande dos últimos anos, que é o Vinícius Júnior, ele começa a se destacar, joga poucos jogos, pum, já é vendido para o Real Madrid e outros jogadores que a gente vem acompanhando também. Então, é um processo natural, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer, principalmente no futebol brasileiro, o menino com muito talento, o menino que se destaca, que amadurece cada vez mais, que praticamente ele quebra a etapa da participação no sub-20, né? Nos juniores, já sai do sub-17 para o profissional, é um processo natural. Então, é um processo natural.